Chega junto que eu vou lançar a brava, compra de Andrés Pereira, já dada como certa, pode melar, saiba quais as possíveis consequências desta situação, o segredo da subida de produção do jovem Lázaro, que pede passagem na ala esquerda, martelo batido, Maracanã será reaberto no próximo sábado contra o Bangu, com promessa de casa cheia, e recordo Milha Globo, com vitória Domingão, te preparem a partir de agora, ó. É tudo nosso, já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera, e vamos lá com a informação, assista o vídeo até o final. Mas antes, um recado do nosso colaborador, com a chegada dos bancos digitais, está cada vez mais acessível investir na Bolsa de Valores, só que a maioria das pessoas acha que é só colocar o dinheiro de qualquer jeito, e vai ficar rico do dia pra noite, e no final acaba perdendo tudo. Eu mesmo entrei numa dessas e me dei mal, só que agora eu estou aprendendo a investir com segurança, responsabilidade e resultado, com o Dioceneipat, um dos maiores especialistas do assunto, e que já ajudou milhares de famílias a alcançarem os seus sonhos. Aprenda você também, vá até a descrição do vídeo, lá você encontra o link para o meu grupo do Telegram, se você não tem o aplicativo, baixe, é rapidinho, lá você se inscreve e encontra todas as informações, e o link direto para adquirir o curso com treinamento completo. Conhecimento não é gasto, é investimento e dá retorno, é mais barato do que você imagina, não perca tempo, adquira agora o seu curso. Informação do perfil Flabase e do meu amigo Guilherme Flazueiro, o Flamengo fez uma importante aquisição para o Sub-17, o promissor goleiro com o nome de craque, Daniel Alves, jogador de 17 anos do Barra, de Santa Catarina, que se destacou em várias competições internacionais, entre as quais uma delas que o Flamengo conquistou, o jogador foi observado, mapeado, o departamento de scout fez rasgados elogios aos números encontrados do atleta, e o Flamengo foi lá e o contratou. Havia concorrência de clubes paulistas e gaúchos, mas o Flamengo foi mais hábil na negociação. Ele chega fazendo o contrato de formação por três anos, chegou a passar por um período de experiência, sendo amplamente aprovado, e portanto o atleta que é de 2005 assina esse contrato e fica à disposição da categoria Sub-17. O jogador que é conhecido por seu reflexo apurado e também pela sua envergadura invejável, ele que tem um metro e noventa, e ainda vai crescer, né? Está só com 17 anos e, portanto, tem aí os braços muito largos, chegando a um alcance impressionante. Que seja bem-vindo e boa sorte que possa se tornar um grande jogador o Daniel Alves. Pelo menos, nome de craque ele já tem. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, está vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou então esse botãozinho vermelho no canto do seu computador é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. Já estamos nas principais plataformas de podcast. Google Podcast, Apple Music, Amazon Music, Deezer, Spotify, está lá o podcast. Vou lançar a braba. Se você não puder me ver, pelo menos vai poder me ouvir. E a Record deu uma surra na Globo, na audiência, da tarde e noite deste domingo. Com a transmissão em TV aberta da partida em que o Flamengo venceu o Vasco por 2x1. As duras penas, aliás, vou falar a respeito da repercussão dessa situação. Tem compra aí que pode não acontecer. É, vou falar a respeito dessa situação. Mas a verdade é que a Record, que já havia conquistado a liderança da audiência, já havia batido a Globo, no domingo retrasado, quando transmitiu o empate em 2x2, entre Flamengo e Resende, também, no Engenhão, obteve números ainda melhores. Pico de 19 pontos de audiência contra 9,7 da Globo, que ficou na segunda colocação com o Domingão do Hulk. Apanhou feio no Rio de Janeiro. Para se ter uma ideia, 1 milhão e meio de televisores estavam sintonizados na partida pela Record, que obteve também números muito impressionantes em Brasília e Manaus, além de outras capitais. A Record é o mole, né? Já que, para São Paulo, transmitiu, a partida em que o Palmeiras venceu por 2x0, o seu compromisso diante do Guarani. E o jogo não tinha muito apelo, até porque o Palmeiras usou uma equipe considerada reserva. E, com isso, lá em São Paulo, eles apanharam. Se tivesse transmitido o Flamengo lá para São Paulo, tinham obtido a liderança também. Tenho certeza de números muito melhores do que os que foram conquistados. Para que se tenha uma ideia das outras emissoras, o SBT, que foi o terceiro colocado, teve apenas 3 pontos de audiência no Rio de Janeiro. Embora ainda à frente de Band, RedeTV e outras emissoras. Ou seja, ganhou de lavada. Média de 17 pontos de audiência. Essa é a maior audiência da Record até agora, em 2022. E o Flamengo, que é líder absoluto, tem uma média absurda de 11 pontos de audiência nos jogos transmitidos pela Record desde o ano passado. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. Está vendo esse botãozinho aqui? Seja membro. Então, com uma pequena contribuição mensal, você ajuda ainda mais para que possamos fazer um trabalho cada vez melhor. Clique aí no botão Seja Membro. E o Flamengo, que vai ter de volta o Maracanã. Agora o martelo está batido. O Flamengo conseguiu, em negociação com o consórcio que administra o estádio, a reabertura do Templo Sagrado do Futebol, neste sábado. A partida, que seria inicialmente no domingo, será transferida para sábado. Inclusive, Marcelo Viana, em entrevista à Rádio Globo, confirmou ele que é o diretor técnico da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. O jogo vai passar de domingo para sábado, provavelmente às sete e meia da noite. E, portanto, a partida vai acontecer no Maracanã, com seu novo gramado, que já está em fase final de preparação. A grama, que era colocada em forma de tapete, em forma de rolo, e agora é plantada novamente, da maneira como acontecia antigamente, antes da reforma para a Copa do Mundo, e ainda recebeu 10% de polímero, ou seja, grama sintética. O gramado do Maracanã agora será híbrido, e a administração do estádio acredita que agora o estádio vai conseguir suportar, o gramado vai conseguir suportar, os mais de 70 jogos previstos, impostos pelo governo do estado do Rio de Janeiro, que é o dono do Maracanã, aos concessionários Flamengo e Fluminense. Portanto, Flamengo jogando diante do Bangu, no Maracanã, que saudade do Maracanã. E a expectativa é de estádio lotado, apesar de o jogo não ter apelo, mas com certeza o torcedor rubro-negro está com saudade do Maracanã, porque o Maraca é nosso. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, estamos há pouco mais de um mês da estreia do Mengão, e o Flamengo vai estrear fora de casa, diante do Atlético Goianiense, na prazibilíssima Goiânia. Quer ver o Mengão de perto? Então, entre em contato com a Editor. Só hoje a Editor tem condições especialíssimas. Está vendendo mais barato que na companhia aérea. Então não perca tempo. Faça contato com a Editor. Você que quer ver o Mengão de perto, já pensou se a gente se encontra ou até viaja junto para a capital do estado do Goiás? Então, mande agora um zap para o DVD 21 974 193 630 ou 977 347 762. E não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou para garantir essa condição especialíssima. Está mais barato que na companhia aérea, hein? Você que quer ver o Mengão em Goiânia? Então, entre em contato com a Editor. E o Flamengo, que tem a questão que envolve o Lázaro. E a informação foi do jornal O Dia. O jogador passou por um processo muito curioso para conseguir aumentar o seu rendimento. Mas que faz parte da questão da tecnologia. Já que no ano passado, o seu departamento de saúde e alto rendimento do Flamengo constatou que o jogador tinha problemas no seu metabolismo por conta de carência de ferro. Algo que é muito comum porque jogadores de esporte de alto rendimento eles costumam queimar muito essa substância para poder aumentar o seu desempenho. No caso, o Lázaro estava com deficiência porque com certeza havia algum problema na sua alimentação. A partir de então, ele passou a ser monitorado e passou também a consumir suplemento para poder suprir esta ausência. Não por acaso, ele teve um aumento de 10% na explosão e quase 20% na velocidade e na quilometragem que é desempenhada durante as partidas e os treinos. Ou seja, o jogador aumentou consideravelmente o seu desempenho. Futebol, ele sempre teve. Sempre foi um jogador de qualidade e tido como uma das maiores esperanças da sua geração na base rubro-negra mas estava faltando a parte física. Nunca é demais lembrar Zico passou por um processo semelhante pelo amor de Deus, não estou comparando o Lázaro com o Zico mas o processo ao qual o Zico foi submetido no início dos anos 70 o famoso projeto Soma do brilhante médico Dr. Serafim Borges e que ajudou o Zico a chegar ao ápice do seu desempenho técnico e a ser considerado inclusive o melhor jogador do mundo em atividades no ano de 1982. Eu acho que isso também pode ajudar o Lázaro a chegar também no máximo do seu potencial. E você, o que acha? Lázaro já está pedindo passagem na área esquerda? Merece ter mais oportunidades? Está dando resultado? Esse tratamento ao qual o jogador foi submetido deixa abaixo a sua opinião e antes de a gente partir para o próximo assunto você que gostou da nova camisa número 1 do Mengão então a antiga está em promoção e a nova está disponível nas lojas Nação Rubro Negra da Rodoviária do Tietê, Rodoviária Novo Rio e Partaz Norte Shopping em Natal todos os produtos em condições imperdíveis se você mora na Grande São Paulo, no Grande Rio ou na Grande Natal, vá até o segundo piso do Partaz Norte Shopping no segundo piso da Rodoviária Novo Rio ou no Terminal Rodoviário do Tietê ou de qualquer lugar do Brasil você pode entrar em contato através do Zap no DDD 21 998646665 vou repetir, hein? 998646665 e não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou para garantir condições especialíssimas é, vamos lá, ó, mas corre, hein? Promoção por tempo limitado ou enquanto durarem os estoques entrega em todo o território nacional e muita gente criticou mais uma vez Andrés Pereira por conta da falha que culminou com o gol do Vasco que empatou a partida no segundo tempo se não fosse o Arrascaeta para salvar a pátria rubro-negra e livrar a cara do próprio Andrés e do técnico Paulo Souza que pra mim escalou mal e também demorou a mexer na equipe a coisa teria ficado bem pior fato é que internamente, inclusive, há uma pressão muito grande para que a negociação para a contratação do jogador em definitivo que foi sacramentada na Inglaterra com a presença física do vice-presidente de futebol Marcos Braz e do diretor executivo da pasta Bruno Spindle com os representantes do Manchester United não seja assinada pelo presidente Rodolfo Landin inclusive, o meu amigo Gabriel Reis o paparazzo rubro-negro conseguiu, com pessoas ligadas ao presidente a palavra de que não tem nada assinado ainda mas fato é que o Flamengo fez uma espécie assinou uma espécie de termo de compromisso com o Manchester United quem lida com imóveis corretor de imóveis sabe do que eu estou falando quem já comprou imóvel você, antes de você efetuar a compra propriamente dita principalmente imóvel que está na planta você assina um termo de compromisso que você quer comprar que você está disposto a comprar e que você tem condições de comprar o determinado imóvel e aí depois, geralmente, isso é feito com o depósito de um pequeno sinal ou então de comissão para o corretor pois é, o Flamengo fez algo parecido e, portanto, assumiu esse compromisso para que o Flamengo desista da contratação tem que ter a confirmação também tem que ter o aceite do próprio Manchester United caso contrário, o clube inglês pode simplesmente fazer uma notificação na FIFA contra o Flamengo eu acredito que não haverá nenhuma sanção econômica uma proibição, por exemplo de negociar, de comprar ou vender jogador mas o clube pode ser advertido e, moralmente, o Flamengo arranha a sua imagem de bom vendedor e bom pagador nos últimos anos conforme foi feito nas negociações do Gerson na compra do Pedro do próprio Gabigol do Thiago Maia, recentemente então, seria uma situação que não seria muito boa para o Flamengo de qualquer forma existe, sim, a possibilidade o Flamengo está estudando a possibilidade de simplesmente não comprar Andrés Pereira internamente, o jogador recebeu o apoio da comissão técnica e dos jogadores caso a diretoria desista da contratação do Andrés Pereira em definitivo isso pode gerar, inclusive um desgaste interno mas, já há um racha dentro da diretoria no que se refere àqueles que defendem a contratação em definitivo a compra dos direitos do Andrés Pereira e aqueles que acreditam que o jogador não deve ser comprado ainda mais pelos valores que foram impostos 60 milhões de reais e você, o que acha? deixe o seu comentário se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo não saia sem antes deixar o seu like gostou do vídeo? então compartilhe com a galera mas não vai embora está vendo uma dessas janelas que apareceram? clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal combinado? despertando paixões movendo multidões este é o Mengão Mengão foi tensa tomar ataque ajeitou bateu o golaço GOOOOOOOL GOOOOOOOL !